Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô tô Sextou, vou cair no piseiro pra rir, a fazer zoeira, gastar todo o meu dinheiro Wesley Rocha, a vinheta é show É show papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro, o DJ Chagas Filho O moral do Piauí E é fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô tô Sextou, sextou, vou cair no piseiro, barria, fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô tô Sextou, vou cair no piseiro, barria, fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro E é fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô tô Sextou, vou cair no piseiro, barria, fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô tô Sextou, vou cair no piseiro, barria, fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Sextou, 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 piseiro liberado, hoje eu tô